E Cícero, me diz uma coisa, qualquer pessoa pode ter um cuvas? Não. A origem dele é húngara, né? Ele é um cão de guarda. Tá. É um cão extremamente dócil com a família e ressabiados com estranhos. Tá. A gente costuma falar que estranho sozinho na residência não entra. Uhum. São cães que precisam ser socializados. Tá. Porque são cães de temperamento. Sim. Então, é muito importante essa socialização. Legal. E é uma raça incrível. Ah, você é suspeita, né? Aliás, eu também sou suspeita. Eu tenho um cuvas da Sister, que é o Rudá, que é o nosso xodó. A gente pegou ele pequenininho. Que é o amor das nossas vidas também. É uma raça espetacular. E pra quem não sabe, os cães são classificados por grupos, né? O cuvas pertence ao grupo 1, né, Sister? Isso. É dos pastores e boiadeiros. Então, ele tá classificado no grupo 1. Sister, vamos lá. Me conta um pouquinho também agora, que eu acho muito importante pras pessoas que estão ali, que querem adquirir um cuvas, quais os cuidados, quais os problemas de saúde mais comuns na raça? Me fala um pouquinho sobre a saúde dele, um contexto geral. O cuvas, ele é um cão muito rústico, né? Tanto que ele é um cão de pele preta, de pelagem branca. É muito engraçado isso. É muito legal isso. Então, ele é um cão muito rústico. Ele tem dupla pelagem. Então, ele tem uma proteção, né? Por isso que a gente fala, não tose o cuvas. É um cão que não pode ser tosado. Não tem doenças, assim. Tem a propensão à displasia. Então, o que a gente faz? A gente faz um controle de displasia. Mas isso não isenta de vir uma displasia adquirida, ou vir de outras gerações antigas, né? Que a gente sabe que pode vir atrás. Mas a maior propensão é essa. E a torção gástrica também, que é uma propensão que atinge os cachorros de porte grande. As pessoas acham, nós, né? Criadores sérios, a Elô, a Sister, que cria muito seriamente, tem todos os controles de displasia, coração, enfim, tudo que é pertinente pra raça, né? A gente vai até onde a gente pode. Então, a gente tem um momento que a parte genética nem existe mais ali no mapa de ninhada. Então, assim, existe um momento que nem com tanto estudo a gente consegue chegar. Então, existem passados e passados que vai além disso, né? Então, às vezes, acontece. E também, muito cuidado e zelo do dono. Então, por exemplo, um cão gigante, né? Que a gente tá falando do cuvas. Jamais deixar em piso escorregadio, né? Na fase de jovem, na fase de filhote. Gente, muito cuidado com as brincadeiras. Eles, às vezes, estão brincando, escorrega, brincando com outro cão. Então, assim, é cuidado extremo, né? Com cães gigantes. Não se pode brincar. Evitar o sobrepeso é muito importante. Exatamente. Porque ele vai chegar numa idade de um ano que ele vai estar alto, ele vai estar parecendo magro. É normal. É a idade do patinho feio, né? É isso. E pra toda raça, né? É. Então, é muito importante não deixar o sobrepeso nele nessa idade. Que aí ele tá desenvolvendo, né? Exatamente. Toda musculatura, toda ossatura, tudo. É. Exatamente. Vamos lá. Falar um pouquinho também sobre as características e personalidade da raça. Vamos lá. É um cão extremamente dócil, né? Igual eu falei com a família. Mas ser sabiado com estranho. Tá. Personalidade bem forte, né? Sim, sim. São territorialistas. São cães extremamente territorialistas. Tá. Precisa, acho que como qualquer outro cão, eles gostam de ter uma rotina e precisam de disciplina. Perfeito. Vai chegar uma idade, vamos colocar cada um, cada cachorro é de um jeito, né? Seu temperamento. Mas vai chegar uma idade que ele vai te testar. Tá. E ele vai falar, eu que mando aí a hora que você fala não. E, gente, eu não tô falando de bater, de nada disso. Não, é corrigir, né? É a pena do tom de voz que você usa com o seu cachorro. Tá. Né? Perfeito. Então, quando você tem isso, você tem uma disciplina, você tem uma rotina, você educa o seu cachorro. Vamos educar o filhote pra ter um adulto educado. Perfeito. É. As pessoas, elas acham que afeto, afeto, afeto é o mais importante, né? E o cão, ele gosta de ser submisso, né? O Cuvas, principalmente, um cão de guarda tão poderoso, né? Eu sempre falo isso aqui em casa, que as pessoas falam, nossa, como todo mundo vive em harmonia. Igual na sua casa, né, sister? Exatamente. Por quê? Porque a gente tem pulso firme, porque eles sabem que quem manda na nossa casa, quem manda na casa deles é a gente, né? Eles têm um líder. Então, isso é muito importante pra que as pessoas, é... Ah, eu quero adquirir um cão de guarda. Gente, é pulso firme, né? Exatamente. É... É não, não. Ah, mas é filhotinho, é bonitinho. Mas é aí que você se engana, porque quanto mais você conseguir dar pra este filhote disciplina, é o que a sister falou. Vai ser um cão adulto exemplar. E centrado, né? E centrado. Equilibrado, né? O equilíbrio num cão de guarda, eu acho que é o que eu mais falo, assim, eu sempre tive muito medo de ter um cão de guarda. Você lembra disso? Sim, sim. Porque, imagina, eu sempre vivi com terra nova, com os cães de companhia, né? Os molossóides. E aí, a primeira vez que eu fui ter um cão de guarda foi o rudá da sister. Foi. E a experiência, assim, foi única. E é o que eu falo hoje, hoje, eu falo pra sister, eu nunca vou deixar de ter um cuvas, assim, porque... E eu tenho uma canicorso, que é um cão de guarda também, mas o comportamento dela na fase... Dos dois, né? Eu tô comparando os dois na fase de infância, adolescência. O cuvas é tão centrado, ele te olha, tipo, assim, poxa, é... Eu tô te entendendo e eu vou te obedecer, sabe? Assim, é uma coisa muito linda, assim. A gente fala que ele costuma entender a gente pelo olhar. Exato. Quem tem um cuvas sabe exatamente do que eu tô falando. É muito louco isso. Então, assim, eu falo, assim, hoje o cão de guarda, o cuvas tomou conta do meu coração, porque a gente imagina que um cão de guarda vai estar sempre ali em alerta, sempre, tipo, nunca vai ser carinhoso com você, ou vai estar sempre... Pelo contrário, né? Hoje o rudá é muito mais carinhoso que muitos outros cães aqui em casa. Então, é muito legal isso. E é legal que eles... Te interrompendo. Que eles gostam de estar em um canto que eles estão vigiando a propriedade, a casa, mas ao mesmo tempo perto da gente. Sim. Isso é muito legal. Você me diz uma coisa. Qualquer pessoa pode ter um cuvas? Não. Por quê? Porque são pessoas que precisam ter uma certa experiência, né? Com o cão de guarda. Quando uma pessoa me procura querendo um cuvas, eu gosto sempre de saber como é a rotina. Se já teve experiência com cão de guarda. Se quer começar com uma experiência de cão de guarda, vamos começar com uma fêmea. É menos territorialista. Ah, legal. Eu ia te perguntar isso. A fêmea é menos territorialista do que o macho. É, na verdade, a gente costuma falar que o macho late quando cai a árvore. Entendi. A fêmea vai latir quando cai a folha. Entendi. Sabe? Tá. Tem essa pequena diferença. Tá, perfeito. Mas ambos são perfeitos para a função de guarda. São perfeitos. A fêmea vai latir quando cai a árvore. A fêmea vai latir quando cai a árvore. A fêmea vai latir quando cai a árvore. A fêmea vai latir quando cai a árvore.